Salve gamers, muito bem, estamos começando mais um episódio de Faga Responder, hoje a ideia é a cadeia de produção do vidro, para a gente conservar melhor para os alinhamentos ainda, e esses caras aqui que fazem linha, cadeira perdão, não é costume não, eu quero, cadê, 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 você, não, você, você quer, eu quero melhorar, inclusive, cara, eu acho que se eu tirar esse cara daqui para cá, tá, vamos transferir ele aqui, esse a gente pode melhorar se tiver uma cara desse aqui, vamos jogar você para cá aqui, tá, para dar uma melhorada aqui na atividade dessa região ainda, né, a gente está fazendo com um novo bairro comercial, certo, eu tenho ainda bastante pedra, eu vou colocar novamente nessa, aqui na região, aqui eu não sei, cara, talvez a gente vai expandir, né, um pouquinho para cá, eu acho que eu vou seguir aqui, dando uma terra aqui grandinha aqui, fazendo aqui, fazendo aqui, fazendo aqui, fazendo aqui, tá, fazendo aqui bastante, esse cara tá cheio, ali tem um impacto, mas se eu aumentar esse aqui, precisaria de mais ouro, o ouro a gente tem um pouquinho ruim, eu coloquei algumas coisas novas no final do vidro passado, aí, né, coloquei aqui a escola, então, se eu vou mandar um pouquinho de escolar, né, não sei se eu subir um pouquinho de população aqui aqui para dar uma melhorada, né. sempre esse canto sempre, sempre, sempre cadê você? você tá aqui? vou matar esse carinha aí a lenha tá baixando de volta deixa eu dar uma olhada aqui sempre é bom ficar de rua a lenha tá... vou dizer um pouco vamos pegar esse cara aqui na lenha colocar o segundo cara e ver se isso resolve aqui matamos já vale aqui logo logo ele vai começar não começou ainda acho que o Tropicana ia até no lugar errado hoje agora sim, agora vai eu queria tirar essa pontinha de estrada aqui que tá me dando uma agonia tremenda mas acho que se fosse fazer isso tem que tirar tudo aqui vou tirar, não tem problema tira aqui, melhor agora vamos ver se aqui a gente fecha tá bom, a gente tá produzindo velas agora tem que ficar olhando até ela usa cera como é que tá aqui a cera? cera tá usando mais então a gente precisa aumentar a produção de cera também né não tá ali mesmo? cadê ele? não é você que eu sei não é você que eu sei não é o carica né não sei que é o bar a gente não tem cerveja então não adianta esse cara do ratos é o que eu quero colocar no adoro não é o caso aí a gente não tá sofrendo com esse tipo de coisa o tanueiro a gente já pode fazer também pra cuidar com os equipamentos tá? pretendo fazer em breve e achar o cara aqui se eu colocar pra cá é ruim tá talvez 50% vou colocar aqui então ok bom a gente puxa aqui com uma estradinha até lá até lá tá tá vamos aumentar a produção de cera que é uma coisa que a gente precisa eu gosto muito de trabalhar com esse gráfico aqui acho sensacional essa parte de jogo aqui apesar de não concordar com essa política da comida aqui eu gosto muito muito disso aqui tá pra gente ir se controlando a ervas precisaria de mais então vou colocar mais um cara pra coletar recursos tipo esse cara aqui tem dois aqui até tá vendo? talvez vai colocar mais um desses caras então pra cá vamos colocar aqui e a gente manda esse pra cá tá? ano 33 começando tá? aqui saiu a estradinha que ficou ruim vai ficar ruim do meu jeito aqui o caçador tá vindo aqui já vai dar porrada nesse e é ele que tá alarmando aqui pra nós tá? nasceu mais um animal aqui não por que você tá machucado cara? não entendi o que rolou ali tá? não entendi o que rolou ali tá? vamos lá tá faltando tábua pra cá Faltando coisa pra cá E aqui tá faltando esse cara que eu tenho que comprar Talvez comprar até um pouco mais, depois a gente tira uma gordurinha, né? Esse cara aqui, cara, eu tô pensando em jogar pra cá, ó Aí a gente tiraria uma casa e colocaria o cara do rato Mas a gente tá com uma grana bem curta, tá? Bem, bem curta mesmo Talvez seria o caso pra gente criar esse mercado um pouco Tá, mas é bem caro fazer isso, né? Vamos pegar aqui, ó, tirar as pedras, tá? Aqui E aqui, ó Aqui, você aqui, tá pronto? Deixa eu mandar mover você Ah, onde que teria ervas? E vamos mandar explorar um pouco mais pra cá, ó Tá, aqui a gente dá uma... Abrir um pouquinho mais o mapa, tá? Em alguns lugares, não todos, eu sempre fazia um círculo Vou abrir onde tá precisando, tá? Tipo, aqui, aqui 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 Onde tá meio perto, né? Aí, tá? Vai dar mais porada Vamos ver o mercador lá que tem agora Olha, eu poderia começar a ver o ferro Mas o cara não tá pagando nada pro ferro É... O ferro está baixo Poxa, o cara nem vende nada de interessante nem esse cara aqui Esse cara tá bem ruim Bem, bem ruim, tá? A gente tá com uma grana boa aqui, cara Vamos pegar, tipo... Mil pra cá, tá? A gente conseguir fazer algumas coisas aí Bom, esse é o caçador O cara da lenha Aqui é o cara explorador Realmente, essas regiões a gente não tá vindo ainda Então, eles estão bem hostis, né? Pra cá, ó Então aqui, deixa eu até colocar mais um caçador logo, logo pra essa região aqui, ó Tá vendo? Onde tá esse caçador? Esse aqui é o coletor Vamos pegar pra cá, então Tá? Vamos pegar aqui, deixa eu ver como é que eu tô ali Defesas, pegar você Vamos ver É só fechar aqui, tá? Por enquanto é só isso Aqui, aqui a exploração que tá dando um pouquinho ruim Eu poderia fazer mais um pescador aqui assim também, né? Vou abrir aqui com esse anti-2 Ele compraria 100 de tábuas Mas eu vou transferir tudo de volta Pra nossa cidade, tá? Porque tá faltando Isso Esse cara a gente vende Mas esse não tá vendendo Esse que tá vendendo também se não quer Ó, ninguém tem as ferramentas que eu preciso agora Então eu dei um pouco De azar, tá? Ok, vamos ver aqui o que a gente pode fazer então Eu acredito que eu vou fortalecer essa defesa aqui Você vê que isso aqui vai aumentar o custo, cara Vou aumentar essa aqui, ó Acho que isso pra mim é mais negócio agora, tá? Pra gente conseguir ficar expandindo a cidade mais ainda, né? Mais duas casinhas aqui ainda Tá, estão curando esse cara melhorar, velho O que que vai dar aqui? Mais pacientes, atratividade e disponibilidade de remédios Não sabia que eu melhorava esse aqui Não sabia que eu melhorava esse aqui Não sabia que eu melhorava esse aqui Esse aqui é muito usado também 200 E faleceu mais um javali Tá, cara, aqui Tá, cara, aqui Isso aqui é erva Vamos tirar o sangueiro Vamos mover você pra cá, ó Tem muita coisa aqui, tá? Ervas ali E daí eu vou colocar ainda mais um Pescador, velho Tô aqui Tô aqui Não passa a estrada que tem que ser por aqui Aí Aí, tá? Bom, aqui eu não tenho como esticar mais a cidade Então eu também vou seguir nessa pegada aqui De ampliar, tá? Tá, tá? Foi tudo? Foi tudo? Foi tudo Tá? Voltei a gerar um pouquinho de alimento aí Só pra gente Também Não ficar tão descuidado, né? O vidro Tá parado A gente não conseguiu fazer nada nesse sentido Hoje, tá? Salgueiro Salgueiro Tá bom ainda Linho, tá bom O mel não tá usando A cera que tá usando bastante A cera a gente colocou mais um cara pra cá Tá? Então, beleza Tem bastante espinheiro aí Tá, o mercadinho tá pronto? Tá pronto Inclusive ele tem um... Tá, esse aqui não vejo como problema não Se eu sair aqui, tá? Atratividade aqui Esse cara não vou tirar dali, tá? Vai ficar assim mesmo Aqui que a gente vai trabalhar um pouco diferente Mas já tá em 40% tudo aqui, tá? Tem bastante potencial pra aquecer aqui ainda Lenha voltou a subir, por jeito É, tá subindo aqui, beleza Tábuas a gente tirou aquelas que tinha pra lá Esse cara pode melhorar Tem um bônus aqui Capacidade de armazenamento Mercadores melhores Durabilidade aumentada Cara, eu acho que Já que eu não tô conseguindo fazer o vidro E se eu for pra um lado de fazer A... A armas, por exemplo Cerveja não é o caso A gente não tem campo plantando trigo Olha aí Oficina de imóveis também não é o caso, tá? Esse cara eu tenho O cara que faz... Essas eu tenho Essas aqui todas eu tenho, né? Oficina de imóveis seria o caso Que eu não tenho ainda Cervejaria Esse cara aqui também precisa de uma ferramenta Acho que o negócio é separar mais um campinho aqui, cara E começar a plantar então grãos Esse aqui vai demorar 2.600 Não tem problema com isso, né? Vamos lá Vamos fazer mais um campo então Com 20 defesas Puxar Cerca, cerca Vamos fazer um portãozinho bem aqui E um bem aqui Tá, daí ele tinha fechado Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove E aqui dentro vai ser um novo campo Daí daqui, obviamente A gente aproveita Faz uma estrada E vai ligar esses caras aqui, ok? Vamos esticar um pouquinho a cidade pra cá então Vamos começar a produzir grãos Esse cara é fecheiro O fecheiro Ele vai melhorar Receitas adicionais Vamos melhorar esse cara, velho Segunda nevasca, nossa Aqui tá saindo um upgrade aqui bonitinho Dessa região, cara A gente tá mal defendido, mas Aqui tá o problema mesmo O problema tá morando aqui Cara, talvez aqui assim nesse miolinho A gente faça mais uma torre também Mas a grande questão É a grana, tá? É 21 que eu tenho sobrando, é isso? É do que? Velhíssimo, ok E vem a neve Esse cara aqui, ó Queria melhorar ele aqui Aqui eu tenho um espacinho Poderia aqui colocar mais uma torre Se fosse o caso Bom, essa aqui os dois estão pegando Talvez essa aqui seja interessante A gente dar um upgrade, tá? Vamos colocar primeiro mais um segundo cara aqui Todas as torres vão ficar com dois, tá? Já é um começo aqui, né? Só pegando fogo, eu nem vi isso Já foi até Claro, continuou Já matei aqui, não pode ir Ok Temos mais... Aqui vamos pros 56, tá? Beleza Beleza Posso colocar mais caras de fogo? Não posso colocar mais caras de fogo? Ok 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 Isso aqui ele não fez ainda? Deixa eu comentar Minha obra está devagar, velho Estou um pouquinho satisfeito com isso Vamos... A- A- O- Mais algumas ruas aqui que a gente vai melhorando, tá? Mais dois animais que nasceram, a gente sempre abate. Vamos bater dois dessa vez, tá? Depois a gente faz um segundo cara desse para gerar mais leite. Fala nisso, faz tempo que eu não olho aqui a questão dos laticínios, cara. Está consumindo mais leite, não está estragando nada. Queijo também está bom, tá? Perfeito, tinha que fazer um segundo cara desse mesmo. Vamos ver o cheiro aqui que ele fez, tá? Agora ele faz também besta. Vamos colocar aqui então mais dois caras para trabalhar. Vamos ver como é que está aqui em armamento. Está sendo metade. Talvez aqui então eu vou colocar outro estábulo, tá? Vale a gente matando javali por aí. Tá, é o seguinte. Eu vou colocar outro estábulo aqui então. Olha o que o cheiro, é o estábulo, esse cara aqui, tá? Aqui ó, vou colocar esse bem aqui. Aí depois a gente vai vendo como vai ficar aqui, o espaço que eu vou usar ali para criação. E essa torre aqui é que vai receber a primeira melhoria de torre, tá? O mercador chegou. Isso aqui a gente coloca vinte para cá também já. Ele paga muito bem por vela, mas eu não estou tendo vela. Isso aqui já deu uma queda legal, tá? Ele está pagando muito bem. Eu vou vender esses duzentos aqui só para me dar uma grana, tá? Ferramentas, armas. Ó, esse cara aqui eu vou comprar dois até. Tá? Aí a gente vai conseguir fazer o que sim. Tá? Para a gente ter um pouquinho mais de folga aqui, né? Tem que ver onde for, se eu escutei barulho. Eu vou por aqui ó, aqui ó. Tá? Tá, 211 pessoas. Dália, construção para tudo que é lado. E os caras não fazem a construção. Eu não consigo citar alguém aqui com um construtor, tá? Nada assim. Acerrador aqui, eu vou colocar mais um. Olha, abaixou por vinte e oito e alguma coisa ficou pronto. Não vi o que foi. Não vi o que foi. Aqui ó. Esse cara talvez a gente vai dar um quadril também nele, tá? Porque aqui está bem cheio sempre. E o lenhador também, deixa eu fazer um credo aqui no... Porque está precisando, ó. Melhorar. Tá? Vamos gastar um pouco de recursos aí. Melhoria para tudo que é lado. Alguns. Não, não. Não, não. Vamos gastar um pouco de recursos. Vamos gastar um pedaço aqui. Vamos gastar um pedaço aqui. Ah, esse aqui é o baixo mesmo. Olha, já tem casa mais torreta aí. Primeira casa grande. Vamos deixar de capa aqui. Primeira casa grande, tá? Vamos tirar essa aqui, ó. Mais bonitinho. Ok. A torre também já tem melhor. Olha esses caras aqui, logo, logo. Custo mensal de 12. Esse aqui tem um custo mensal de 5. É bem diferente a brincadeira, né? Bom, e eu vou começar a fazer aqui o campo, senão esse aqui nunca vai sair, cara. Beleza? Aqui estão trazendo recursos. Vai demorar, tá fazendo a estrada aqui ainda, tá? Lá também estão trazendo recursos. Falta metal e tijolo. Talvez vai fazer um outro cara desse aqui, ó. Um carroceiro, cara. Tô vendo que ele tá usando bastante esse carroceiro aí. Vamos lá, armazém. Ó, isso era interessante eu fazer. Um cofre. Só que daí esse aqui eu tinha que dar um VK. Sei lá. Talvez aqui perto eu vou colocar aqui o cofre também, não sei. Ah, vamos primeiro fazer esse cara que eu falei aqui. Aqui não dá. Posição inválida. Por quê? Vamos dar uma nivelada aqui, deixa eu fazer aqui, tá? Lá ainda falta muita coisa, cara. Tá muito distante, eu acho. Falta leite pra cá, por isso que eu já tô querendo fazer aquele segundo cara lá, né? Bom, aqui ele já fez aquele poço que já fez. Aqui tá faltando metal. Esse cara aqui, ó, ele já ampliou, tá, o caçador. Agora tem algumas coisas diferentes aqui, ó. Tá? Olha, só pegava de carcaço. Agora de carcaço de avali também ele consegue fazer algumas coisas diferentes, ó. Tá vendo? Então foi uma boa a gente fazer aqui. E vamos pra terceira nevasca, hein, cara. Caramba, bicho. Caramba, bicho. Bom, aqui eu acho que ele acabou, eu consigo fazer outro cara de carroça aqui. Por quê que ele... Ah, ele tem uma saída pros dois lados, será? Não entendi qual era aquele cara ali. Aqui ele deixa. Ainda tem coisa estragando, velho. O cara do vidro agora já fez, né? Já fez. Se ele tá fazendo isso, cara, significa que eu já tô produzindo... Cadê vidro aqui? Será que tem materiais? Não, não tá em materiais. Artigos de vidro tem nove aqui, ó. Então a gente já pode começar a fazer o cara que vai engraçar todo mundo aqui, cara. Esse cara aqui, ó. Ok, lá tem muita coisa pra fazer. Cara, tem muita obra pra tudo que lado que você olha, tem uma obra rolando aqui agora. Tá divertido isso. Eu achei que a população do TAC era tão rápido assim, mas a gente já tem uma casa no nível 3 pra gente fazer um destaque. Bom, vamos ver amanhã o que a gente vai fazer aí. Qualquer dúvida, crítica, se você tiver, você vai deixar nos comentários. Se encontramos amanhã, então, para dar continuidade aqui à nossa série. Um abraço e até. Tchauui. Tchau.